Então vem mulher, quero ver se tu aguenta Rola gostoso e vem sem fazer careta E a sua bandida e fama, fama sua nifeta Seita pro a orelho, mas vem sem fazer careta Seita pro a orelho, mas vem sem fazer careta Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e me bota gostoso Roça, roça em mim, roça, roça em mim Felupi lança pra ela, essa treva é assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca com... I love you baby Vem de ladinho, vem de ladinho, vem de ladinho Puticatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucat E as estrelas acompanhando e se amar Vai ter que descer Hoje ela vem me ver Eu vou bater um A e A pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater um A e A pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser que eu saio caso Vamos brincar de amar só com teu e você DJ caiu, meque, meque, leve ela pro muti Muti de copão na mão Se tem pino, vou dar tapita De copão na mão, se tem pino, eu vou dar tapita Toma tapa, toma tapa Quero de voar na peça Toma tapa, toma tapa E a mensagem já tá dada E hoje eu quero Brinca com a sua boca Nosso playground já na gente toda Vem, vem, mas vão, vem, vem Mas vão comer na minha mão E hoje eu quero Brinca com a sua boca Brinca com a minha mão Vem, vem, eu vou que rouca Tentando A braba o bailão começou Eu de cantinho, ela me chamou Pro becô Uma piranha Vai passando a mão, abaixo e vou Boladão Boladão Aê mulher Eu tô, eu tô boladão Você quer fuder na cama Não quer fuder no coche Se tu não quer Pra saber que tá vindo Outro bucete Vem, 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 não quer Pra saber que tá vindo O que é que tá vindo? A menina O que é que vai te CARO? Amor A menina A cor Ela filha é mortal 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 É que eu vou pra Sandro É que eu vou me armar Se tu não quer Usa minha cala Ela filha é mortal É que eu vou Que eu vou pra Sakhar Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri